A terça-feira amanheceu em Cachoeira do Sul com muitas nuvens, já choveu na madrugada e deve ter mais chuva ao longo do dia. Temperatura mínima 12 graus, máxima 17. Quarta-feira o tempo firma novamente, vai ter sol, poucas nuvens e vai ter frio mais significativo. Mínima 5 graus, máxima 13. Quinta-feira igualmente o sol predomina, a mínima é de 6 graus e a máxima fica em 16. Veja agora como fica o tempo hoje em todo o Rio Grande do Sul. Uma frente fria traz chuva para quase todo o estado nesta terça-feira. Apenas áreas na fronteira com o Uruguai não devem ter chuva. A instabilidade ganha força conforme avança para pontos do centro e norte do Rio Grande do Sul, onde há risco de granizo isolado. De acordo com a Metsul Meteorologia, um ar polar começa a ingressar no estado, o que deve derrubar as temperaturas nos próximos dias. A noite de hoje deve ser gelada e é neste período que devem ocorrer as mínimas do dia. Em Porto Alegre, temperatura máxima 15 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste do estado, a máxima é de 13. No norte do estado, em Passo Fundo, 16 graus. Em Santa Maria, na região central, 14. Em Tramandaí e Torres, litoral norte, 16 graus. No sul do estado, em Pelotas e Rio Grande, 13 graus.